A gente tá aqui te esperando, tamo te esperando Cláudia, aqui! Olha meu quarto de nuvens rosas Uau, quarto de unicórnio Vai Cláudia Oi, que nada Isso, molha pizza Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Se você acabou de chegar no vídeo já dá um like Compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo Porque hoje a Cláudia vai jogar PKXD comigo pela primeira vez Olha baby Cláudia não, Craudete O nome da Cláudia no jogo é Craudete, código 000 Se você quiser adicionar a Cláudia, Craudete 000 E vamos começar, obviamente, olha a roupa da Cláudia Que style! Tá com a mesma mochila que eu? Eu tô Sabe o que a gente vai fazer agora? Conhecer a sua casa Você mobiliou a sua casa? É mobiliada, eu quero apresentar a minha casa Eu quero inventar a sua casa É essa daqui, né? É essa daqui, ó A casa da Cláudia é uma melancia Pode entrar? Pode, vamos entrar Entrei Vamos ver o que a Cláudia... Ó, já colocou um gato aqui logo na entrada Vai, apresenta você aí, sua casa Ah, eu? É o Todos os Comodos Aqui tem a caminha da Iuna, que eu já tenho a minha cachorrinha Deixa eu pôr ela pra dormir É a que tá comendo aqui, não? Não, foi dormir Pus ela pra dormir Ah, ela tá aqui dormindo, ela é a Iuna Acabei de colocar ela pra dormir Ela tem óculos Aqui tem minha sala, minha televisão Deixa eu sentar nesse sofá, ver se é confortável Gente, entrou um monte de gente na minha sala Como assim? Foi invadida a casa da Cláudia Sem bagunça aí, gente Acabei de arrumar, gente Pera aí E aqui, ó Vem pra cá que é a minha cozinha Pra onde? Deixa eu parar de dançar Que eu tô dançando Aqui, ó Fica pra você estar feliz que eu visitar a sua casa Tem a minha cozinha, minha geladeira Tudo é melancia na sua casa? A porta, as paredes Parece que eu tô mandando a Mônica Posso comer aqui? Pode Obrigado Algumas pessoas entraram aqui no jogo Deixa eu ver quem tá jogando com a gente, ó The Kitten Nossa, isso aqui chama uhu, 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 uhu Vai no meu banheiro Meu banheiro tem... Então, tá aqui alguma coisa sem querer Meu banheiro tem banheira Ela tem a banheira até pra Iuna Pra Iuna tomar banho Eu falo de Iuna Deixa eu lavar a mão aqui Eita, eu peguei a pipoca e não comi Peraí que eu vou sair daqui pra comer a pipoca Olha o meu banheiro Peraí que eu tô comendo a pipoca Tem alguém usando a minha banheira pra dar banho no cachorro Quem tá dando banho no cachorro? Na minha banheira Pode? Ó, tem a... Quero ver o... A Kate The Kitchen tá aqui com o cachorro Que bichinho é esse? É um porco espinho? Aonde? No banheiro, aqui, ó Ah, aqui tem um porco espinho É o Sonic Nossa Me leva pra ver, eu quero ver o quarto Onde é? Ah, já tô vendo aqui, ó Eu quero ver muita coordenação motora Ah, eu demoro bastante Você se perde na sua própria casa? Não, na... No controle, né? Olha o meu quarto de nuvens rosas Uau Quarto de unicórnio Olha a caminha Já deitaram na sua cama aqui Deixa eu ver se a cama é confortável Caramba, que bagunça aqui, hein? Gostei, gostei Dois? É você que deitou na minha cama? Olha a bagunça, hein? Tem mais um quarto ou não? Ou é só você mora sozinha? Não, eu peguei casa pequena Porque eu não queria casa grande Porque eu tava me perdendo O Marcos falou pra eu pegar uma casa maior Eu tava assim Poxa, além de ter que imobiliar tudo E quando ele precisa receber convidados? Precisa de mais uma cama, né? Ah, mas aí eu não tenho espaço Eu tava pensando em pegar o foguete também Só que o foguete eu achei muito grande Falando em foguete Vamos apostar uma corrida no robozão? Vamos, eu sei que eu vou perder Por quê? Ah, porque eu sou um pouco, assim, descoordenada Eu te ensino, então vamos Vamos lá Agora é só você clicar aqui, ó, no robozão Clica aqui, ó E a gente vai para o robozão Siga-me Ih, tá dando um atraso aqui Não, eu tô perto da Camila aqui, ó A Cláudia tá vendo uma coisa na tela dela Eu tô vendo outra Olha você aqui na minha tela Mas você não tá aparecendo pra mim Eu tô aqui Ah Aqui Tá dando algum erro na conexão, obviamente Aí, entra na corrida Eu tô te vendo aqui, ó Você tá me vendo, mas eu não tô te vendo Entra na corrida Aí, você tá na minha corrida, assim, ó Vamos, vai começar Mas eu não te vejo Ah, eu sou invisível, né? Engraçadinho Eu tenho superpoderes Vai começar aí 3, 2, 1, go! Ó, eu vou pegar esse daqui Que é certeza que é verde, ó Toma ali Pulei Segura essa Uou Uou Esse é verde também, é certeza Nossa, eu tô muito bom hoje Gente, você aparece invisível Por que vai cair na água? Vai Vai Esse aqui é verde, é certeza Nossa, pra que isso? Ah, tá vendo? 3 verdes de primeira Gente, você virou fantasma Eu sou invisível Nossa, até aí Eu tô acertando todas as portas Pera Esquerda Oh Ai, quase 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 Por favor, não erra Por favor, não erra Acertei todas Eu acertei todas Não Yes Vai, 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 vai Ah, tá injusto isso pra mim Cadê a Cláudia? Cláudia! Sumiu todo mundo Aqui, deixa eu voltar pra te buscar, não dá Cadê você? Pera aí Gente, meu labirinto é infinito É tudo pra frente, é tudo pra frente esse labirinto A gente tá aqui te esperando, tamo te esperando Cláudia, aqui Tá chegado, tá chegado Aqui Ganhei sim Agora dá pra comemorar aqui, ó Mas quando você batia na porta Pra mim a porta explodia sozinha Você tá invisível pra mim Não aparece ninguém na tela dela Olha isso, concluiu pelo menos a prova Vamos ver agora Ó, tem gente aqui comigo, ó Mas você não Eu tô aqui Ah, não tá aparecendo Vamos entrar de novo, mais uma, vai E depois dessa a gente vai colher frutas Vamos ver a Cláudia colhendo frutas É melhor porque esse daqui Esse daqui tá difícil 3, 2, 1 Já Vai, me ajuda, hein Me ajuda, me ajuda Tô te vendo, tô te vendo Ai, pulei Eita, vai, vai, vai Ah, que rápido Esse agora, o do lado tá verde O do lado tá verde Pulei De novo Ui Pulei Agora, agora Esse Toma O meu também Ai, dei sorte Dei sorte Dei sorte Toma Dei, caí Dei sorte Dei, caí na água Vamos, vamos, vamos Labirinto, labirinto Tô bem Labirinto Vou por aqui Tô pegando jeitinho Labirinto, labirinto Vai, vai, vai Boa Cadê? Pum Aqui, bati Vai, vai, vai Ai, dei azar Nossa, eu não caí Ai, dei azar Isso sim foi uma manobra Todo mundo me passou Oh, meu Deus Eu tô errando toda a porta Vai, caí na água Nada, Cláudia Nada, Cláudia Vai, vai, vai Tem uma porta ali que já tá aberta Foi você que abriu, né? Consegui um baú Olha pra isso Peraí, eu tô chegando Eu vou te esperando Abrindo meu baú De 463 moedas E 3 gemas Olha, baby Nossa Cheguei Ganhei 200 dessa vez Muito bem Ó, agora a gente ficou em Segundo e quinto Boa Como? Que boa Fiquei em quinta Eu tava indo super bem Eu caí na água Só quem foi primeiro Katie the kitten Camity ficou em terceira Gui player oficial Ah, o Gui player tava vendo Ó, a Camille aqui, ó Camille eu tô vendo O Gui player tô vendo Só eles dois eu tô vendo E eu desapareci Nossa, eu sumo Você não quer ver Vamos lá pegar fruta? Vamos Vamos pegar frutas Deixa eu procurar aqui O lugar das frutas Ah, é, tá aqui na cabeça Já me perdi Onde é? Aqui, ó É desse lado aqui, ó Achei, achei, achei Tá escrito suquito Eu tô com a vaca Eu mudei a Yuffie Apesar que eu tirei a Yuffie Eu acho que dá pra continuar evoluindo Deixa eu tentar colocar aqui Você tá vendo a Lucy aí? Ah, você tá vendo todo mundo Eu que não tô vendo Eu tô vendo Posso pegar fruta já? Pode Ah, Yuffie tá nível 4 Então eu vou pegar Porque acho que vai até o 5 Vou trocar pra Yuffie Vou começar a pegar fruta Ó, Yuffie Up Ela já vai subir Pera Uuuuuh Que bonitinha É 5? Fim Acabou Tchau Então eu vou trocar Yuffie de novo Eu vou voltar e colocar quem? A vaca de novo Vamos colocar a vaca Só que a vaca tá precisando De algum acessório Nem que seja um Um óculos, né? Esse eu gosto Isso sim é uma vaca Vou começar a pegar fruta Posso? Pode pegar, vamos Vai, 3, 2, 1 Eu começo sempre por aqui Que é mais perto, ó Eu comecei Aqui já tem uma árvore Começou ou não? Não, vou começar agora Tá, olha 1 Aí Comecei Abacaxi também é fácil Tá sempre em volta aqui da piscina Você sabia dessa, não? Abacaxi é em volta da piscina E melancia fica no chão também Depois quando você quiser Fruta colorida é na árvore Preciso pegar a melancia Eu tô explicando aqui pra Cláudia Não é bem a primeira vez que você joga É o que? A segunda? Ou a terceira? Mas você tá aprendendo, né? É que eu fiquei um tempão Dedicando a decorar a casa lá Então jogar assim Pra criar coordenação Você não jogou o mundo Não joguei muito, ó Então precisamos ensinar a Cráudete Ah, eu vou pegar abacaxi Eu consigo também Então deixa dicas aí nos comentários Para a Cráudete de PKXD Ai, pegou Pra quem está começando Muito importante Pegar o meu abacaxi Eu vou ajudar ela aqui No que eu posso Mas às vezes a gente esquece De alguma coisa, né? Ó, eu consegui Tem Maçã É uma fruta colorida Não sei muito bem Se é uma maçã Eu chamo de fruta colorida Eu sempre deixo a melancia Para o final Porque é mais difícil Ai, vai maçã Cai Aí E a vaca quer carinho aqui A vaca quer carinho Pera Aí mesmo Para ela ficar feliz Aí Agora sim Vamos Preciso continuar pegando fruta Melancias, por favor Preciso de quatro Boa Estou te vendo aqui Eu vou te seguir Então Porque eu ainda tenho tempo Só preciso de abacaxi Vou para lá Abacaxi é perto da piscina Aqui, ó Dá a volta Ai, a menina pegou Deixa eu correr ali Corre, Cláudia Estou te vendo, é Pega abacaxi Quantos faltam Ah, só abacaxi Dezesseis Só abacaxi Tem mais aqui em volta Ó, ali tem mais Ah, não Já pegaram Dá a volta do outro lado Vai lá pro outro lado Aqui Você já está me vendo Ainda não? Não Estou invisível? Tá Deixa eu contornar Isso é um enigma Ah, queria te ver Eita, ela pegou o abacaxi Onde você está? Do outro lado Aqui Ai, a menina vai pegar Pegou, vem Peguei dois Dá a volta na piscina de novo Lá do outro lado já nasceu mais Parece todo mundo só que é abacaxi Eita, eu vou pegar a fruta Ah, ali tem sim Ali tem sim O tempo está acabando Eu vou devolver a minha fruta Ah, o meu também está acabando O meu faltou 40 Então corre Aqui Vou entregar aqui, ó Oh yeah, baby Ai, ali faltou Ai, ai Consegui, vou conseguir Vou conseguir 30 segundos Corre, corre Deixa eu te esperar aqui Vou te esperar aqui, ó Corre Estou indo Aqui, Cláudia Estou indo Aqui Vai, vai Cláudia, é aqui a feira Aqui Sobe 10, 9, 8 Acabou Acabou, acabou Peguei Ah É sempre faltando segundos Vamos entregar uma pizza Você já entregou pizza nesse jogo? Ai, a pizza é o mais fácil pra mim Você já tinha entregado antes, né? Deixa eu ver pizza sim Vamos lá entregar uma Tá aqui, ó Atrás do pet shop Ah, é verdade É que você não está me vendo Ah, antes eu vou passar Peraí que eu vou passar no pet shop Que eu preciso pegar mais um pet pod Muito importante E eu posso pegar? É importante Ai, a Yuna quer comer O que eu faço? Leva ela na casinha dela? A vaca também quer dormir A minha vaca quer dormir Eu já vou levar também Peraí que eu vou entrar aqui em casa Eu vou dar comidinha pra ela Eu vou pegar um pet pod super Bang Ah, você está na minha porta Peguei Ah, você apareceu na minha porta Se você não estava te vendo Como assim? Eu vou pra lá agora É, eu fui na minha casa agora Que eu preciso colocar a vaca pra dormir Tá A vaca vai dormir Vai tomar banho ou vai dormir? Não, vai dormir Ah, aí, está vendo? Você aparece sentado no meu sofá E agora? No jogo da Claudia eu estou sentado no sofá dela E no meu? Você está na sua casa Eu tenho um irmão gêmeo? Deixa eu ir na sua casa Estou sendo enganada Alguém que anou você? Eu quero ir na minha casa Me conhecer, peraí Eu vou lá na sua casa me conhecer Ó, eu deixei ir na comenda Eu estou aqui parada Deixa a vaca dormindo aqui Porque ela está com muito sono E eu não Eu vou ficar parada Porque eu vou ficar com você Eu estou lá na minha casa Achei, ó Deixa eu ver se eu estou aqui no seu sofá Ih, já não estou mais Não sei o que eu estou Não, mas para mim está Deixa eu sentar então Pronto, agora eu estou Vê aí Ah, mas quer ver? Eu vou aqui Ficar na sua frente Será um espírito? Eu vou pular, ó Ah, vai De novo Pulei Mostra isso Ó, no meu eu estou aqui do lado do sofá E no da Cláudia Eu estou pulando lá em cima do sofá Que loucura Tive uma ideia Qual a ideia? Fica aí Isso é um enigma A gente precisa decifrar Eu vou lá pegar um suco do super pulo Será? E vou sair desse sofá Quer ver? Fica aqui parado então? Eu estou preso nesse sofá Eu preciso sair dele Me espera aí Aqui Me espera que eu vou Onde era o suco? Aqui Espera só um pouquinho Que eu já vou chegar aí O suco dura bastante tempo? Dura, dá para eu levar ele até aí Vai Agora eu vou chegar aí Vou tomar o super pulo A bebida do super pulo E vou tentar pular no sofá Vamos ver se funciona Aqui só de olho Fica olhando para o sofá aí Estou olhando Eu estou aí no sofá Ó, eu vou tomar Tomei Mas tem que sentar Eu vou sentar E agora eu vou pular Ah, parece... Ah Não Ah No da Claudio não funciona Deixa eu mostrar Ó lá Não funciona Eu estou preso no sofá da Claudete Só porque eu falei Vou jogar hoje Toda empolgada Eu estou preso no sofá Ah, eu coloquei a vaca Para dormir na sua cama Tá bom? Tá E não aparece para mim Tá vendo? A sua vaquinha não aparece para mim Ah, a gente é invisível Isso é um enigma? Isso sim é um enigma Gostei da sua casa Que nota vocês dão Para a casa da Claudete Deixa aí nos comentários De 1 a 10 Papel de parede de coração na sala Eu dou um... Tá muito bonito Um 9,5 Por que não um 10? Porque faltou uma cama Para os convidados Eu vou trocar de casa Vou pegar uma casa maior Você vai ver Vou fazer um hotel Um 9,5 Vamos pegar pizza? Vamos Ah, eu queria pedir uma pizza Agora para a gente comer Eu ia falar sim Agora trabalhar Entregando pizza também Vamos Eu estou na porta Ai, estou te vendo Meu Deus Agora você me viu? Estou te vendo Então vamos Deixa eu ver Vou sair Não, fico parada ali na porta Vamos Olha lá, está vendo? Agora eu estou parada na porta Quando aparece você andando aqui Aparece assim Nossa Anda, anda, anda para ver Anda, está mal O que é isso? Olha, eu já estou na pizzaria Espera aí Deixa eu chegar lá também Eu vou logo Você vai fechar E aqui Você está entregando também ou não? Está chegando Espera aí Cheguei no robô A pizzaria é atrás do pet Espera Aí, atrás do pet Eu estou entregando a primeira aqui Já, mas você também Cruzar com você Peraí, peraí, peraí Não vai entrar 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 Vai deixar a Yuna Pô vendo e ela veio para cá Boa Essa daqui vai ser fácil É porque eles estão Nossa, é muito rápido Como não tem muita gente entregando Corre, Cláudia Vai para fora Aqui e aqui Vamos lá Primeira pizza Aí Vai, vai Boa Falta só uma Entrega a primeira Corre, Cláudia Cadê o meu? Achei Pronto Olha que rápido Fim Pizza delivery E agora vamos seguir a Cláudia Cadê a Cláudia? Eu estou perto da área Ah, estou te vendo aqui Vou te seguir Você está me vendo? Não Não, obviamente Eu sou invisível Entreguei a segunda Agora eu vou entregar a terceira A terceira corre Vai, Cláudia Ui, entrou em nada Isso, molha a pizza Estou te seguindo Ah, é aqui em cima Oi, caiu Sobe por aqui, ó Dá a volta Aqui, aqui, ó Aí Boa É a terceira? É Não, tem que chegar bem pertinho, né? Consegui Fim A pizza é o mais fácil Agora a tioca Faz assim, ó Como? Você sabe Colocar um tioca Tioca é o fantasma, ó Cadê o fantasma? Ó Vou fazer dancinha Não, eu vou terminar o vídeo fazendo a dancinha, ó Se você chegou até aqui Já deixa um like no vídeo Compartilha o vídeo no botão que tem aqui embaixo E pra eu saber que você assistiu o vídeo inteiro Brancola fantasma Escreve isso Escreve nos comentários Brancola fantasma Ó, a Gabriela está aqui com a gente também Com a Jenny Ó, a Gabriela eu estou vendo aqui, ó Deixa eu ver quem mais eu estou vendo É, a Gabriela com o bichinho dela, ó Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Com participação da Craudete Segue a Claudia Craudete Código 000 Ela está com outro código agora Mas vai mudar para 000 Então segue ela no 000 E eu sou o Brancola 000 Ai, eu dou um tchauzinho Deixa eu dar tchauzinho de novo Tchau, gente Tchau Eu vou colocar aqui também, ó Tchau A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui Tchau Uhul!